Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo trazemos mais um gameplay aqui pra vocês dessa vez aí trazendo o jogo Warriors Super Saiyan então esse jogo aqui aconteceu o seguinte pessoal antes ele apareceu na Play Store, não sei por que motivo com o nome de Dragon Warriors Ball Z lembrei o nome agora e de repente o jogo sumiu da Play Store imagino que seja por direitos autorais aí por causa do nome aí agora ele surgiu novamente com esse novo nome mas eu imagino que o jogo seja até a mesma coisa se vocês quiserem até pode procurar aí no meu canal Dragon Warriors Ball Z tá agora só deixa eu confirmar se é isso mesmo se é o mesmo jogo vamos colocar aqui no modo arcade é exatamente exatamente que lá também tinha dois jogadores só para você escolher eu até fiz um tutorial mais ou menos explicando os comandos básicos também pra que serve cada comando aqui ainda com o nome do jogo é... no modo antigo aí que não está mais na Play Store inclusive alguns... até algumas pessoas reclamaram dizendo que não conseguiram achar o jogo pra baixar, que ele experimentar e não... e não conseguiu deve ficar pensando é porque será que o jogo saiu deve ficar pensando nisso e eu aqui apanhando que nem um cavalo velho nossa, não está mais isso aqui não pô pessoal não esquenta a cabeça não que o cara aqui é amador mesmo ok, enchei vou me encher então não é mesmo é haha, maluco opa, está funcionando então vamos opa o ignorante soltei do desfego bem na hora que eu vim aqui vem que vem o louco ai, acabou deixa eu te recover beleza e nunca Orra! Olha a boca delicada! Vai! Porra, velho! Cadê a defesa, pô? Verda! Tomou no rabão! Tomou no rabão! Filho da mãe! Haha! É isso aí, pessoal! Esse foi, então, mais um gameplay aqui do canal Sonage com o jogo Warriors Super Saiyan! É um jogo grátis aí que você pode baixar na Play Store, beleza? Então vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo! Falou! Tchau! Tchau! Tchau!